Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga Mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Que hoje vai rolar o meu carro Nós estamos em Amazizia É uma cidade de Kloetingen Nós estamos aqui para fazer um debate Para verificar o que nós missamos E como nós podemos fazer E como você é? E como você está aqui? Eu sou Leonhard, Leonhard Nieuwaarde Eu sou Wilco De Geroemd Eu sou o De Geroemd De Geroemd Pese Eu sou Eu sou Eu sou De Geroemd Eu sou De Geroemd Naar Eu acho que é muito diferente do que você tem, e parece que é muito importante. Nós podemos verificar o que nós podemos melhorar com a clúting. Mas isso é para o jovem, então nós vamos decidirá-lo. Então, eu acho que é o fim do debate. Então, eu acho que é que nós podemos ver com o jovem de clúting. E o que nós precisamos de clúting. Ok, muito obrigado. Olá, como vocês são? Eu sou Meike, eu tenho 11 anos. E até agora nós fizemos um série. E sobre o que nós achamos. Ok, e quem é você? Eu sou Anique, eu tenho 11 anos. E eu acho que é muito legal. O que você viu o debate até agora? É, é muito legal para as perguntas. E eu acho que você quis dizer o que você quis dizer? Sim. Sim. E você também? Sim. E você também? Sim. E o que foi sobre clúting? O que você quer viver, ou se você quer ficar. Ou para você ficar. E o que você quer irá? E o que você quer irá? É... Eu acho que você quer irá. Um disco? E você? Um disco. Ok. Ah, obrigada. Boa noite. Fique. E aí? Não, não. A carinhação? O que vocês acharam? Não, não. Isso também. Eu... E o que vocês acharam? Já, eu acho que sim. E o que foi finalmente? Um feste. Um feste. E vocês vão regalar? Sim. E você está feliz que o debate hoje? Sim. E você? Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau.